A NATO nega estar a precipitar a saída das tropas do Afeganistão, apesar da decisão da França de apressar a sua retirada. O presidente dos Estados Unidos garantiu ao governo afegão, no final da cimeira de dois dias da Aliança Atlântica, que a comunidade internacional não vai abandonar o país no processo de assumir o controlo da segurança no território. Isso não marcará o fim dos desafios do Afeganistão ou a nossa parceria com esse país. Estamos a fazer progressos substanciais no nosso principal objetivo, que é derrotar a Al-Qaeda, negando-lhe um refúgio seguro e, ao mesmo tempo, ajudar os afegãos a defenderem-se. Deixamos Chicago com um plano claro. A nossa coligação está comprometida em colocar fim à nossa guerra no Afeganistão de modo responsável. O recém-eleito presidente francês, François Hollande, prometeu cumprir a promessa de campanha de antecipar para o final de 2012 a saída das tropas francesas do território afegão. Um ano antes do acordado com o antigo presidente, Nicolas Sarkozy. Em 2013, haverá ainda pessoal no território afegão a desempenhar um papel de formação, como já foi tornado público. Depois vamos precisar de pessoal para trazer o nosso equipamento, mas não sei quanto tempo isso vai levar. Quanto à perspectiva da reabertura de uma rota de abastecimento para o Afeganistão através do Paquistão, o secretário-geral da NATO, Anders Rasmussen, mostrou-se otimista. Sem surpresa, os líderes consideraram esta cimeira aqui em Chicago um sucesso para o futuro da NATO, mas apesar da aprovação de um calendário para sair do Afeganistão, os problemas com o Paquistão e a decisão da França de retirar as tropas mais cedo não são fáceis de disfarçar. Paul Hackett, por Euronews, em Chicago.